Oi pessoal, eu estou aqui com as duas clean, todos os botões funcionam, ela já fez o ciclo super lavagem e eu avancei para passar para o lavar econômico, as duas. Vou montar aqui um jogo de lençol roxo e outra verde, tem pouca diferença de peso, a resistência dessa daqui está queimada, eu já fiz o pedido, um dia chega, eu vou ligar uma e vou ligar o outro, porque a gente consegue acompanhar o timer, mas as duas trabalham em sincronia total. E aí 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 Vamos lá. 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 Essa daqui eu desliguei e liguei ela para alinhar junto com a outra e ela perdeu a sincronia. A gente resolve bem facinho. Pronto. Volto daqui a pouco. Vamos lá. 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 Finalizado.